Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Agner Cláudio, se você gosta de vídeos desenvolvendo tecnologia, deixa seu like aqui embaixo desse vídeo e se inscreva no canal se você não for inscrito ainda, isso ajuda muito o canal de verdade e são gratuitas as ações, deixar o like e se inscrever no canal. Outra coisa que é gratuita e você conversa junto comigo é me seguir lá no meu Instagram, me segue no meu Instagram, me mande uma mensagem, todas as vezes que eu vejo uma mensagem e consigo responder, eu vou responder todo mundo lá, então me siga lá no Instagram. Hoje vamos fazer um vídeo polêmico, que vai ser a parte 1, podemos fazer várias partes, vocês deixarem o like aqui, fortalecer o canal, que são computadores que ninguém quer de graça, mas mesmo assim tem gente que compra. Então são as verdadeiras bombas, eu me inspirei em vídeos de carros, porque tem carro aleatório aí, que estão muito barato, ou tem um destaque completo, sei lá o que, e é uma verdadeira de uma bomba. Então vamos fazer isso aqui na parte da tecnologia. Podemos fazer de celulares também, é bem bacana. Vamos começar aqui com o Multilaser Legacy, que é um notebook de baixo custo, que custa ali na faixa de mil, mil e duzentos reais, é um notebook, digamos, para a pessoa que quer se introduzir no meio da tecnologia. É isso que eles colocam. Então, porém, ele tem umas coisas assim que são bizarras. Para começar, 32 GB de memória interna, isso não cabe nem o Windows direito, você vai sofrer para utilizar esse HD, que na verdade a gente sabe que não é um HD, é um SD que tem lá dentro, mas a gente não pode ficar falando muito disso, né? Enfim, temos um tipo de processador, olha o processador top, Intel Atom, temos 2 GB de RAM DDR3, nem DDR4 é, temos leitor de DVD, que é um feature, segundo ele, e duas portas USBs. Olha o rolê, nem entrada Ethernet o notebook tem. Então se der problema no driver do Wi-Fi, você pode jogar ele fora, você nunca mais vai achar driver para esse notebook. Eu garanto isso para você, você nunca mais vai achar driver para esse notebook. O outro notebook aqui também, na verdade é um computador, né? Que muitos falam, ai, mas isso é um all-in-on, ai, isso, aquilo, ele não é um notebook, não é um computador, ele é um all-in-on. Meus amigos, esse negócio de all-in-on, tá? Foi inventado para enganar você, meu amigo. Vou mostrar para você aqui um positivo all-in-on, e você me disse se isso aqui é um computador, ou é uma, eu não sei o que eu posso dizer aqui, ele é um dual-core de 4 GB e 32 GB novamente. É aquele, aquela placa-mãe que eu mostrei em um vídeo passado, que é praticamente um tablet. Eles vendem um tablet com a carcaça de um computador, que tem uns drivers ali que eles instalam, modificam isso, aquilo, que para você achar os drivers desse computador, você está ferrado. De verdade, se vir tudo funcionando já é um lucro, porque eles fizeram uma gambiarra desgraçada para fazer isso funcionar. Eu duvido você achar driver disso aqui. Tirando isso, o que dizem, pelo menos, é que o monitor desses all-in-on são bons. Então, sei lá, pagar 1.400 por somente um monitor que é bom, não sei se vale muito a pena, não. Mas estamos aqui também com a lista com positivo all-in-on. O outro notebook, que esse não é uma marca ruim, é uma marca muito boa, que eu admiro muito, que é a da Lenovo, o Yoga 520. É o pior notebook que eu já vi da Lenovo, que eu utilizei. Eu trabalhava num local que chegou vários notebooks, para a gente colocar lá e testar. Nesse local, chegou também o Yoga 520, que era um notebook sensação do momento. Quando todo mundo queria comprar aqueles notebooks que dobravam, que virava tablet e tudo isso aqui. Pela bagatela de, no mínimo, 3.849 reais, está difícil. 4.000 reais para redondar, para falar a verdade. Você pode levar um Lenovo Yoga, que tem um design super interessante. Ele tem segurança total com impressão digital, só que ele tem um problema crônico. É que nem carro caro, que vem com um monte de features, só que tem um problema crônico. Ele tem somente conexão wireless, Wi-Fi e Bluetooth. Ele somente tem conexão sem fio. E veio de fábrica com problema nos conectores wireless. Então, ele tem problema no Wi-Fi. Além dos drivers, são difíceis de achar, segundo os consumidores. O Wi-Fi não funciona muitas das vezes. Ele tem problema com compatibilidade com outros equipamentos. Ele não conecta via Bluetooth direito. E o Wi-Fi dele é muito ruim. Tem vezes que nem funciona. Você precisa formatar ele, muitas das vezes, e instalar drivers genéricos para funcionar. Isso queimou o Lenovo Yoga, que era para ser um notebook premium, que as pessoas iriam se amarrar, porque ele é muito bonito. Porém, existem outras alternativas mais baratas que funcionam, basicamente isso. E temos aqui também o CCE Win. Isso aqui eu falo por mim. Eu já tive um CCE Win lá em 2013. Esse notebook é deplorável. É uma coisa a se pensar como o ser humano criou isso. Vamos lá. CCE Win. A CCE, pelo tudo que indica, faliu. Não sabe se está vivo, não sabe se está morto. Eu vou fazer um vídeo mais para frente sobre marcas brasileiras que faliram. Mas olha o rolê. O CCE Win você consegue achar por mil reais fácil. Ele sim tem um HD, de verdade. Ele tem todas as situações. Porém, ele é o único notebook do mundo que tem ventilação. Dentro dele tem a ventoinha, tem todas as coisas de ventilação. Só que ele não tem um buraco para sair o calor. Ele não tem. Ele tem uns quatro furacos lá que não servem para nada. Quem fez aquilo lá, eu não sei o que passou na cabeça da pessoa. Não tem ventilação. Com isso, o notebook acaba apresentando problemas rapidamente. Essa foi a lista, pessoal. Se vocês querem mais vídeos desenvolvendo isso, deixa o like aqui embaixo e se inscreva no canal. Estou ficando por aqui. Um forte abraço. Tamo junto e é nóis.